Então, gente, terceiro bloco do programa, nosso assunto hoje, nós estamos falando de violência, crime, castigo, de justiça, uma reflexão, né? Se você tem algo a dizer, os nossos canais pela internet estão aí super à sua disposição, tá bom? Nós temos dois livros, o professor Luiz Eduardo Soares, para dar de presente para você, Justiça, ele é autor, são mais de 20 livros, né? 20 livros? É, alguma coisa assim. Inclusive, o autor de Elite da Tropa, que inspirou o filme Tropa de Elite, né? Nós temos dois só, mas vai, pena concorrer, última chamada, viu? 3209-0021, os canais pela internet estão aí. Então, professor, respondendo o que a Josélia diz, quer dizer, o que que explica, né, no caso dos assassinos, né, da sua filha, da Miriam, quer dizer, mataram, ainda queimaram e tudo mais. Uma curiosidade, que é difícil a gente entrar na nossa cabeça, como é que um ser humano pode ser capaz e eram pessoas que tinham família e tudo mais. Mas ela pergunta, né, por quê? Não se explica e não se justifica. Não se explica, porque, evidente, a posteriori teorias podem se formular, mas elas não têm nenhum poder prospectivo e de antecipação, elas não podem guiar uma previsão, elas não têm nenhum valor científico nesse sentido mais preciso e rigoroso. Então, são especulações. A rigor é inexplicável e é injustificável. E o ser humano, que tem a possibilidade de erguer, criar coisas belas, como dizia o Caetano, né, naquela música, referindo-se ao capitalismo, que cria coisas belas e coisas horrendas, etc., o ser humano também cria a beleza, a vida, né, e o vivo, o amor, etc., e o inferno, e o mal, a destruição. Então, isso, infelizmente, está na nossa história. Isso, no século XX, chegou às raias do impensável com a organização do Holocausto, com tecnologia sofisticada, uma organização em grande escala pelo poder nazi-fascista, né. Então, nós temos no poder totalitário do século XX, com toda a tecnologia e sofisticação, a aplicação metódica do mal mais cruel, mais perverso. E nós ficamos sabendo, a todo momento, agora, que uma universidade americana fez com latino-americanos, ao longo de décadas, experiências com negros e pobres latino-americanos. Experiências terríveis, inoculando doenças horrorosas que conduziam à morte, para verificar resistência à dor, como se fossem animais. Nem com animais nós aceitamos que isso se realize. Então, o ser humano é capaz da maior perversidade. O que nós podemos fazer? Fazer tudo, pelo menos como eu penso, tudo que estiver ao nosso alcance, para oferecer um ambiente que potencialize os lados positivos de todos. Que dê espaço para que os lados positivos sejam estimulados. E os lados negativos, que estão presentes e vão estar, sejam, digamos, contidos, desestimulados. E esse balanço é muito difícil. A ideia de que nós poderíamos simplesmente matar o mal na raiz, exterminando aquelas pessoas que cometem o mal, Essa é uma ideia, como a senhora disse muito bem, que é uma ideia que acaba gerando muitas injustiças e acaba também estendendo ao ser humano o lado negativo como se ele se reduzisse àquele lado negativo. Nós temos o lado negativo e o contemos e o regulamos, mas alguns perdem esse controle, porque não se compreende muito bem. Mas nós precisamos, evidentemente, disciplinar, impor normas, evitar essa impunidade, exigir respeito. Temos que estimular os lados positivos e, ao mesmo tempo, usar todos esses recursos de uma maneira justa. Se você me permite, Roberta, eu daria um breve exemplo que eu acho que é bastante prático, tem a ver com o Rio de Janeiro hoje. Nós temos uma situação que até alude à morte trágica, ao assassinato da juíza Patrícia Scioli. O livro é dedicado à sua memória, é dedicado também aos defensores públicos brasileiros, a sua importância. A juíza Patrícia Scioli foi assassinada por um grupo de policiais, segundo as denúncias, justamente porque era uma das poucas vozes no judiciário que se erguia contra a brutalidade policial letal. Aqueles autos de resistência, que são os nomes formais, das mortes provocadas por ações policiais e que ficam impunes, não são sequer objeto de investigação nem de juízo. E ela os retirava da gaveta, os casos reabriam e os examinavam. Isso tornou alvo do ódio que conduziu ao assassinato terrível com 21 tiros. Vejamos um caso muito real do Rio de Janeiro. Um rapaz, isso é verdade, é verdade em relação a esse indivíduo, mas ele é a síntese de uma coletividade. 18 anos, egresso de uma área popular, rapaz pobre, que é conduzido à polícia, é recrutado pela polícia, faz exame para a polícia, com as melhores intenções. Ele se dedica, estuda, se sai muito bem, porque ele tem capacidade, ele é muito honesto, íntegro, se dedica inteiramente. É recrutado por uma tropa de elite, por uma unidade especial, como o BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Submetido àqueles rituais de passagem, ele os suporta com muita energia, porque de fato ele tem essa disposição, essa vocação. E lhe ensina que estamos numa guerra, e que lhe cumpre matar os inimigos, para salvar a sociedade e a segurança. Ele, então, orientado por seus superiores, seguindo as normas da sua unidade, atendendo às recomendações da tática aplicada, invade as favelas nas incursões bélicas e age como seus pares, não aceitando rendição e fazendo prisioneiros, que era a regra, e matando, portanto, os suspeitos. São execuções extrajudiciárias, mas para ele é o cumprimento de sua obrigação. Ele chega em casa achando que está cumprindo seu dever e é aplaudido por seus pares e pela instituição. Em algum momento alguém fotografa com o celular o que acontece, filma o que acontece, isso chega à mídia, se torna um escândalo. Ele é alvo de uma investigação, é conduzido à barra dos tribunais e condenado a uma longa pena de prisão. Eu pergunto a todos nós e aos senhores e senhoras que nos acompanham pela televisão, é justo esse resultado? Claro que ele tem que sofrer uma pena porque ele cometeu um assassinato, é óbvio, mas ele é o único culpado e ele é inteiramente culpado. Ele estava absolutamente convicto de que arriscava sua vida por salário de minuto em homenagem ao seu país como um herói. Ele acreditava nisso porque eles disseram isso, ele foi educado assim. Ninguém pode evocar desconhecimento da lei para descumpri-la, nós sabemos disso. No entanto, ele ali, como representante daquela instituição, fora treinado para isso. Ao invés de simplesmente prender esse rapaz, eu acho e sonho com um dia em que a justiça possa fazer o seguinte. O magistrado convoca o governador do estado ao seu representante, o chefe da polícia militar e o secretário ao seu representante, não para culpá-los e também para puni-los no sentido trivial, mas é o seguinte, olha, são 8.708 casos de 2003 a 2010, então esse rapaz é um número muito maior. Se trata aí de um padrão, ele não é um desvio de conduta isolado, é um padrão institucionalizado, uma política que está em curso. Os responsáveis são os senhores, os superiores da instituição. Ele é responsável, ele puxou a arma, não vamos negar essa responsabilidade. Mas os senhores não podem fugir da sua responsabilidade, isso está se repetindo ano após ano. Então, vamos fazer um termo de ajuste de conduta aqui, como o Ministério Público costuma fazer, um TAC. O Estado tem 5 anos, 10 anos, o que seja, para acabar com essa barbárie. A polícia não existe para isso, não pode fazer assim. E não pode destruir a vida também dos seus policiais, que têm todas as melhores intenções e são conduzidos para esse fim. Então, por que isso está acontecendo? Em termos do controle interno, controle externo, educação, modalidade de abordagem, tática, etc. Façam o diagnóstico, apresentem um plano bastante consistente, que vai ser acompanhado por um comitê que eu vou constituir aqui, Comitê Público de Defensoria Profissionais de Fora. O FIRA da Justiça decide, nós vamos acompanhar e vamos cobrar o cumprimento dessa medida. E esse rapaz vai cumprir uma série de penas, entre elas, a participação nesse projeto, educando seus pares, ajudando a contar sua experiência, enfim, ele vai participar disso. Ele vai ser incriminado, ele vai ser responsabilizado. Mas essa responsabilidade tem de ser compartilhada. Eu acho que o juiz que fizesse isso estaria contribuindo muitíssimo para reduzir a violência, o número de mortes, estaria pensando no futuro, na salvação de vidas, estaria reconhecendo responsabilidades, mas agindo de modo, não só a retribuir o mal feito, na lógica da punição exclusivamente, mas estaria pensando em uma forma de evitar que os males se reproduzissem, repetissem. E eu acho que isso é compreensível para qualquer um, não está tão distante de nós, e significaria um avanço extraordinário. A justiça não precisaria lavar as mãos diante de processos que se reproduzem, e que ultrapassam a dimensão exclusivamente individual. Você desnaturaliza uma violência que é estrutural, que está reduzida ao indivíduo, como se ele fosse o culpado, esse é o grande desafio. Pois é, é essa. O que vocês deixam? A gente está terminando o programa, o que você deixa de reflexão pessoal de casa? Eu acho importante dizer que existem outras alternativas, a pena alternativa já é uma realidade. O programa CEAPA, executado pela coordenadoria, ele tem acompanhamento de praticamente 12 mil pessoas por ano. A gente teve uma pesquisa recente que mostrou uma efetividade muito positiva do programa. Praticamente 81% das pessoas que cumpriram penas alternativas não tiveram reentrada no sistema de justiça criminal. Não é nem reincidência, foi reentrada. Não tiveram, não foram, não apareceram não redes no boletim de registro de defesa social como possíveis vítimas ou acusados. Então, isso vem romper com aquele estigma de que pena alternativa é sinônimo de impunidade. Isso não é verdade. Mas, para além da pena alternativa, já é preciso discutir outras alternativas também. Por exemplo? Mediação de conflitos, justiça restaurativa. Então, nós temos um programa de mediação que tem efeitos, impactos muito importantes também, que uma atuação dentro das comunidades, é trabalhando com acesso a direito, trazendo o protagonismo das vítimas para achar a solução dos casos que elas estão envolvidos. É um pouco de romper com a cultura do judicialismo, né? Nem tudo precisa ir para dentro do sistema de justiça criminal. Senão, a gente vai estar fortalecendo uma seletividade do sistema de justiça criminal, né? Que tem uma clientela seletiva. Então, é preciso aumentar o leque de opções. Eles existem. A gente precisa acreditar neles e apostar que é possível construir uma sociedade com uma cultura de paz. E você, o que você deixa? Também corroboro o que foi dito, especialmente aqui pelo Tazes, e reafirmando. Aqui em Minas Gerais, e nós avançamos muito, professor, aqui em Minas Gerais, realmente há um investimento do governo, há uma política pública, de segurança pública, e especialmente no que diz respeito ao sistema de justiça criminal, ao aperfeiçoamento. Nós temos aqui, por exemplo, as APACs, que é um programa do Tribunal de Justiça, em parceria com o governo do Estado, exatamente possibilitando humanização de pessoas, independentemente do crime, do tempo de pena. Nós temos hoje mais de 40 APACs instaladas, todas elas com média de 120 cidadãos, da forma que a lei de execução penal prevê. Os três regimes, fechados, semiabertos e abertos, essas pessoas se envolvem e têm o grau de consciência da gravidade do crime praticado, têm o horizonte de que vão se recuperar, que vão voltar ao seio da sociedade, e fazem o cumprimento da pena o tempo todo, porque, em meio, com a família, com a sociedade, o sistema é servido no dia a dia por voluntários, é a própria comunidade se envolvendo na recuperação das pessoas. Quer dizer, eu acho que, esse exemplo, eu só lamento que, com mais de 50 mil presos, nós tenhamos na APAC hoje 1.200 presos. Eu penso que nós devíamos ter 50 nas APACs, e 1.200, talvez, no sistema convencional, que, sabidamente, não é uma realidade de Minas, é do Brasil inteiro, é falido e não recupera as pessoas. Então, eu acredito nessa boa vontade das pessoas, e da cidadania, acima de tudo, como o fator fundamental de recuperação das pessoas, principalmente das pessoas apenadas. O que nós não podemos perder de vista nunca é que as pessoas, por mais cruel que seja o crime, por maior que seja a punição, que elas não perdem a dignidade e, definitivamente, podem perder a vida. E essa questão, você falou muito, a questão terminando agora mesmo, a questão do poder do perdão. Já a gente falou tanto em crueldade, uma coisa inexplicável, mas, infelizmente, faz parte do ser humano. O que você fala disso, para eu fechar com a Jacélia? Talvez seja o gesto superior do ser humano, porque é irracional. Não é o que o outro merece. É aquilo que a sua generosidade humana é capaz de oferecer. Você se engrandece com isso e você se liberta do seu lugar de sofrimento de vítima. Você se afasta daquele momento terrível que marca a sua vida como um trauma, como uma cicatriz permanente. É uma forma de libertar-se e dar uma chance ao que existe de vivo e de humano no outro. E foi isso que você experimentou, né? Com certeza. Você experimenta, né, Jacélia? Com certeza. Eu acho que é a mais beneficiada. Acho, não acredito e tenho certeza que, nesse processo do perdão, a pessoa mais beneficiada fui eu, com minha família, que hoje me vê uma pessoa diferente, por não ter nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ódio. Agora, eu não sou obrigada a gostar dessas pessoas. Sim. Né, mas o perdão que o senhor falou, não dá pra você explicar. Você sente. Eu não tenho palavras pra explicar ou dar uma receita pra alguém perdoar. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. É perdoar quem lhe cometeu o mal. Que na minha vida, eu não sei se existe coisa pior, você perder um filho nas condições que eu perdi minha filha. Com certeza. Gente, obrigada, tá? Isso aqui a gente ficaria conversando aqui, mas acabou o programa. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, viu, professor? Um prazer. E a você, Ana, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.